Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Algumas lutas Algumas lutas Algumas lutas da cidade Se tem que descobrir e pensar no ser Estou Na sua Essência interior Canto 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 Celso 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 A Canto A chuva falha sobre o meu corpo Estou a força que vem a ficar Estou eliminado na sua essência em Deus A verdade revela que não passa Quanto a gente goza Todo o mundo é a força que vem a ficar A verdade revela que não passa A verdade revela que vem a ficar Se inscreva no canal. 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 E aí E aí